Mas você tinha o instrumento também em casa ou não? Então, aí a banda em 85 e 76 comprou um monte de instrumentos novos e dentro desses instrumentos novos vem um eufone novinho lá, de quatro pistos olha, os olhos já brilhou e eu estava nos dias para começar a tocar na igreja aí eu falei com meu pai, pai, eu quero um eufone quero um Bombardino, na época a gente falava Bombardino mesmo, eu quero um Bombardino de quatro pistos meu pai esforçou, foi lá e comprou um para mim, mas eu só podia tocar na igreja, fora da igreja ninguém deixava tocar Mas uma hora ia vir a oportunidade